Fala pessoal tudo beleza? Eu vim aqui mostrar uma ferramenta para vocês que é de erro aqui acontece em algum vídeo acontece um erro aqui da essa tela preta você tenta ver o vídeo e não dá certo estou largado na minha conta e não dá certo aqui ele vai tentando carregar o vídeo tentando aqui e não vai apareceu uma mensagem vou selecionar essa mensagem aqui e eu vou traduzir ela o vídeo não pode ser carregado ou porque houve um problema na rede ou no servidor ou porque o formato do vídeo não é compatível aqui vou te mostrar para vocês essa extensão o nome da extensão é holafreevpn eu vou clicar aqui nela no ícone e ativar brasilvpn quando você faz isso tem que entrar na conta novamente beleza saímos e logamos novamente na conta e agora vou aqui naquele mesmo vídeo que estava tendo problema que não estava aparecendo aquela mensagem lá que não estava sendo importado vamos aqui apareceu aqui do lado já o vpn e esse vídeo aqui que não estava carregando instalei instalei ativei ela aqui ó agora vou mostrar para vocês você que funciona agora vou mostrar para vocês como vocês conseguem obter a extensão vem aqui nos três pontinhos mais ferramentas e extensões instenções aqui no menu onboard aqui no cantinho e lá embaixo ó abrir a chrome webstore vem aqui na pesquisa na pesquisa na barriga na lateral com essa como coloca aqui hola pre-vpn pre-vpn aqui e clica em baixar em usar no chrome ele vai fazer um download aqui rapidinho e vai instalar a extensão aí vocês vem no ícone que aparecer depois de instalar e clica em unlock e ativar aqui ó é estranho é porque não está na página pessoal aqui ó ele localiza cada página ó aqui está a bandeirinha do brasil e aqui já é outra página ele reconhece ó então ativei nessa página ele vai ativar apenas a pasta que precisa a página aqui aqui está ativado funcionando tudo beleza depois que instalei esse vpn aqui nunca mais aconteceu aquela tela preta com aquela mensagem de erro de né de formato inválido ou incompatível eu espero ter ajudado vocês aí porque foi uma dificuldade que eu tive aqui no começo e que algumas pessoas podem passar por isso uma hora ou outra eu acredito que vai vir ajudar muitas pessoas e se essa dica aí te ajudou ou ajudou alguém que você conhece eu te peço né agradecidamente o seu like aí para fortalecer esse canal para mim vim estar trazendo mais novidades para vocês vou encerrando esse vídeo por aqui então até a próxima dica eu espero que essa dica aí que eu deixei para vocês tenha servido para solucionar esse problema aí